Ele sente isso, quando ele sequeza, eu acho que o Max não percebe. Por favor, pera! Oh! O que? 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 Mano, eu não acredito que os caras estão fazendo um roleplay de tirar um bagulho da bunda do Max, mano. Uh, foto? Ah, e a sobra de fofoca? Uh! 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 Que isso? O maior provedor de notícias do mundo das fofocas, Richarlison! Você é incrível! Keep, 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 keep! Oh! Fofocas ao vivo! Oh! Nice, Richas! Boa, filho! Mandou demais! Meu maior fofoqueiro, velho! Parabéns, Richas! Amei, viu? Filho, eu não sei se eu quero participar daquilo que tá acontecendo com a bunda do Maximus. Quer sair daqui? A gente finge que a gente nem sabia que era pra estar aqui. O que você acha, Richas? Vamos embora, filho. Vamos correr, vamos pra bem longe. Ele tinha um quarto secreto no castelo do Pai Selbit. Uh! Quer ver pra fotografar? Não, 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 não. Deixa o quarto do Selbit continuar sendo secreto. E aí só você sabe e você tira as fotos e me entrega, tá bom? Vamos lá na minha base, Richas? Eu quero te mostrar o que a gente tá trabalhando. Vamos lá. Viva aqui ó inform português. Viva aqui ó mainstream! Viva aqui ó Co Craig!